Música Assunto Né, Hato Rússi, diretor de estabelecimento prisional Becora, João Domingos, Wengira participa na Tala Muto, que é o estabelecimento prisional Becora de lei. João Hateteng, Hahu Rússi, loron ida, fulan zaneiro, tor, loron, sanulo ressin rito, fulan dezembro, prisioneiro nebetama prisão Becora, hamuto, atos rua, atos rua, atos rua, atos rua, atos rua. Amado, atos rua, atos rua, atos rua, atos rua. Amado, atos rua, atos rua, atos rua, atos rua, atos rua. Hahu Nafate, dia, atos, dia, sete, dezembro deito. Eita, não consegue realtar transferência para a prisção de selos. Galera Nassuai, eita, e cento, dezesseis pessoas. Cento, dezesseis pessoas, vantando transferência. Batine, eita, na Marroca, Nabé, queita, não consegue salvares na vida, matem பens bolden, e remanem rua. Mas nós moramos aqui com eles. Jacinto Fuca, Jemen.